Estamos ao lado da avenida principal do Jardim Pérola 2, aqui em Águas Lindas de Goiás. Mais precisamente, nesta rua que fica entre quadras. E a situação aqui é essa, olha só. A rua está toda esburacada e os moradores cobram uma infraestrutura de qualidade. Isso, segundo eles, a prefeitura da cidade até passa aqui no local. Mas o que eles fazem? Apenas joga cascalho. Quando vem a chuva, o cascalho é levado pela enxurrada. E no tempo da seca, a poeira toma de conta. Porque suspensão de carro não aguenta, né? Porque tem carro, por exemplo, quem mora mais para baixo um pouquinho, a situação ainda está pior ainda. Aqui ainda dá para sair ainda. Ruim, mas dá para sair. Mas para baixo tem lugar que nem sair, o pessoal não está saindo mais de casa. Não consegue, olha, se descer mais ou menos alguns metros ali para trás, você vai ver que não consegue descer. O senhor mora aqui há 17 anos? Há 17 anos eu moro aqui e a situação é essa. Sempre promessa, promessa. Vai fazer o próximo ano, vai fazer o próximo ano e não faz. Não faz. Não faz, não faz. É só promessa. Todos que entraram até agora só prometeram. Nenhum fizeram nada. Nada, nada. O que o senhor espera, né? Aí do nosso prefeito, dos vereadores, que eles façam aqui para o bairro de vocês? Faz melhora, né? Pelo menos uma melhora. Pelo menos asfaltar, né? Que fizeram esgoto. O esgoto está entupido aí até hoje, que ninguém nem sabe para que fizeram esse esgoto. Asfalto. Geralmente você faz uma coisa e vem a outra atrás. Eles fizeram uma e deixaram a outra sem fazer. Ora, não sei para onde é que eles vão jogar nem essa água fluvial. Como é que faz um esgoto? Não tem água fluvial nas ruas? Não tem nada. Não vai fazer um asfalto desse dessa forma? Não tem como. Não tem como. E sem sair do jeito aí, ó. A suspensão arrasta no chão. O carro bate fundo no chão. Não tem jeito, cara. É difícil. É péssimo. Espero que o prefeito faça alguma coisa, que prometeu os primeiros quatro anos, nada até agora. É difícil. Ainda mais quando chove. Você chega na parada, os pés todos sujos de lama, entendeu? A água, você não sabe para onde você pisa, porque isso aqui, ó, fica alagado de água. Como você está vendo aí mesmo, aí, ó. Não veio buraco. Não veio nada. Só agora, quando chove aqui, é como se fosse um corvo, ó. Desce aí, água aí, ó. É, para você andar com a criança, você não pode andar, entendeu? Não pode. É difícil, está difícil. Você mora aqui há quanto tempo? Rapaz, eu estou morando aqui já há dez anos, já. E dez anos é essa mesma situação? Essa mesma situação e todo ano aquela promessa que não vai asfalto, não vai nada. Agora, que jeito que tem esses buraqueiros aqui, ó. Provavelmente, eles vão só tampar esses buracos aqui, ó. Aí tampa, né? Aí fica aquele cascalho. Os carros começam a passar aquela poeira zona, começa a subir. A casa é toda suja, a criança adoece. A gente espera que venha aquela boa notícia, né? Que isso possa asfaltar. Não teve mudança, assim, que a gente perceba. É público, não, né? A gente percebe mudança de pessoas da área privada, né? Que fazem alguma coisa. E não é só isso, tem muito, assim, lixo, né? Na rua, buraco, esgoto, céu aberto. Caótico, viu? Muito complicado. Difícil demais. Difícil? É. Dá tristeza de sair de casa e andar aqui nesse buraco. E pra sair de casa quando tá chovendo, como é que é a situação? Nossa, não sai, não. Não tem como? Muito difícil, muito buraco, muita lama. Tá terrível. O carro fica mais na oficina do que na garagem de casa. E o que a senhora espera dos nossos governantes, né? Vereadores, prefeito, aqui da nossa cidade? Sinceramente, desde aqui eu não espero nada, não. Porque entra um e sai outro e continua tudo a mesma coisa. A situação aqui é a mesma? A mesma, não muda, não. A senhora mora aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos é a mesma situação? A mesma situação, não muda. A mesma situação, não muda.